Estamos na 25ª EBO, Escola Bíblica de Obreiros da Comadep, Convenção de Ministros das Assembleias de Deus do Estado da Paraíba e hoje teremos a solenidade de abertura deste evento. Quão formosos os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz dos que anunciam o bem e faz ouvir a salvação. Pés formosos dos nossos obreiros, que hoje se reúnem para a 25ª EBO. Estes são aqueles que atenderam a chamada divina e a exemplo do apóstolo Paulo disseram, em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria o ministério que recebi do Senhor. E com essa chama acesa, em seus corações, se dedicaram por inteiro à causa do Mestre, dizendo, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Eis aí a diretoria da igreja. À frente desse exército está o pastor-presidente, pastor José Carlos de Lima. primeiro vice-presidente, pastor Álvaro Cavalcante, segundo vice-presidente, pastor Marinaldo Soares Lopes, primeiro secretário, pastor Cláudio Franco de Santana, segundo secretário, evangelista Melquisedeque Pereira Brandão, primeiro tesoureiro, pastor Isaac Xavier, segundo tesoureiro, evangelista Vicente Borges, diretor administrativo, evangelista David Ribeiro, secretário executivo de missões, pastor Eduardo Leandro Alves, a Comadepe, convenção de ministros da Assembleia de Deus na Paraíba. Estes são aqueles que foram chamados por Deus, para realizar de uma grande obra, homens abnegados e disponíveis diante de Deus, quer seja no campo ou na cidade, sempre prontos para batalhar pelo Evangelho de Cristo. E esses são os pastores que lideram a Comadepe, pastor presidente José Carlos de Lima, primeiro vice-pastor Antônio Ferreira da Silva, segundo vice-presidente, pastor Arquimedes Gomes de Souza Neto, primeiro secretário, pastor Josival Messias de Souza, segundo secretário, pastor Álvaro Cavalcante, primeiro tesoureiro, pastor Marinaldo Soares Lopes, segundo tesoureiro, pastor Djalma Silva, a Uma Dene, bandeira da Uma Dene, a Uma Dene, União de Ministros da Assembleia de de Deus no Nordeste, pastor José Carlos de Lima, como presidente, a Uma Dene é formado por 16 convenções existentes no Nordeste, sendo elas Alagoas, Comadau, Bahia, Ceadebe, Conframadebe, Ceará, Confradesse, Simadeque, Conadeque e Comadesse. E estes são os obreiros que o Senhor tem levantado, homens valentes, homens abnegados, preciosidades aos olhos do Senhor, todos na sua santa vocação, conforme a ordenança bíblica, estão atendendo a chamada imperativa, cuidando do rebanho, apacentando as ovelhas, alimentando as ovelhas e nos ajudando a chegarmos no céu, porque Cristo breve virá e todos nós seremos arrebatados. O Senhor Jesus virá nos ares outra vez, levará toda a igreja, todos os membros, todos os congregados, todos os pastores, as suas muindignas esposas e nós, juntamente, nos alegraremos com Deus, para sempre louvando o seu precioso nome. Amém. Pastores, obreiros da obra do Senhor, sem feiros do Evangelho, pregadores da Palavra de Deus, aquele que nos alimenta com a Palavra de Deus, que cuida da nossa vida física e espiritual, que pela Palavra nos conduz a um caminho de vida, de santidade, de fervor espiritual, que nos leva ao caminho, que nos levará ao céu de luz. Homens abnegados, que estudam, que vão diante da Palavra de Deus, pregando o Santo Evangelho, nas ruas, nas vielas, nos trens, nas praças, anunciando que Jesus Cristo é aquele que salva, aquele que cura, aquele que batiza com o Espírito Santo e aquele que em breve voltará. Por isso, igreja, hoje nos reunimos para louvar e exaltar o Deus da Assembleia de Deus, o Deus da Paraíba, o Deus dos Estados, o Deus do Distrito Federal, o Deus que virá outra vez. Os homens estamos aqui, servindo a Deus, cada um desempenhando a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus, trazendo palavras de consolo, palavras de sabedoria, e dando continuidade ao trabalho que os nossos pioneiros começaram há mais de 100 anos atrás. Assembleia de Deus, Deus continua no nosso meio, o fogo continua aceso, as brasas continuam sendo espalhadas. Ontem éramos poucos, hoje somos milhares e brevemente reunidos, estaremos nos ares com Cristo. Amém. Amém. Entrada das Bandeiras. Amém. 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 Guarante. Amém. 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 Acondeir Leiteira. Amém. 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 Nação abançoada por Deus Mas ainda carente de oração Brasil, desperta Que glorioso vem raiando a tua luz Força, poder Vem surgindo de Jesus Aceita o desafio pela fé Só assim obterás salvação Desperta, abra a porta do teu coração Deixa a luz do evangelho raiar Desperta, ó gigante Aceita Jesus Só assim poderás te salvar Assembleia de Deus Quem é esta que aparece como alva do dia Radiante como o sol Formidável como exército com bandeiras Esta é a noiva do cordeiro A menina dos olhos de Deus Escolhida por Jeová Caminhar firme para o arrebatamento Igreja, que em todo o tempo Sejam alvas as tuas vestes E nunca falte o olho sobre a tua cabeça Sabendo que o Senhor a edificou Sobre a rocha e as portas do inferno Não prevalecerão contra ela Aleluia Dentro os símbolos do Espírito Santo na Bíblia Um dos mais impressionantes é o fogo O fogo representa poder, força, luz e calor Também é usado como imagem de santidade Visto que pode purificar A Bíblia nos fala Que Deus se apresentou a Moisés no meio do fogo O povo de Israel foi guiado por uma coluna de fogo A ordem Era para que os sacerdotes mantessem a chama acesa Deus faz dos seus ministros labaredas de fogo E o nosso Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo Esse batismo é a capacitação do Espírito Para fazer a obra de Deus Quando os discípulos receberam as línguas de fogo Eles estavam com medo e desanimado Mas foram renovados pelo Espírito Santo E capacitados para pegar o Evangelho Dando frutos para o seu reino Peça que sobre a sua cabeça Haja vivas brasas do Espírito Santo Para renovar a sua vida E te capacitar para servir ao Senhor Quando Salomão consagrou o templo Um fogo de Deus veio revelando a sua chequená Fogo, glória sobre a casa de Deus Este foi o sinal de que quando oramos Deus manda fogo do céu Assim como também fez com Elias Várias vezes respondendo através do seu fogo Creia que quando você ora Deus manda o fogo do céu Dois discípulos no caminho de Emmaus Encontraram Jesus E antes mesmo de saber que era Ele Sentiram o coração Artei Queimar pelo fogo Da presença do Espírito Santo de Deus Em Jeremias Ele diz Não é a minha palavra como fogo Diz o Senhor Quando lemos a Bíblia Ouvimos pregações e conversações sobre as Escrituras A palavra de Deus Devemos sentir e queimar no nosso peito Sinta o fogo do Espírito em seu coração Em seu coração Fogo Presença de Deus Fogo Resposta de Deus Fogo Provação de Deus Fogo Aceitação de Deus Fogo Poder de Deus Obreiros do Senhor Deus vos escolheu para esta grande obra Continuem a fazer o vosso trabalho com zelo Não temendo as perseguições e as afrontas Lembrando-se da promessa que diz Bem-aventurado O que sofre com perseverança a aprovação Porque quando for aprovado Receberá a coroa da vida A qual o Senhor tem preparado aos que o amam Por isso Conserva o modelo das sãs palavras Que de mim tens ouvido Na fé e no amor Que há em Cristo Jesus Convidamos a igreja para ficar de pé Por gentileza Neste momento vamos entoar o hino nacional brasileiro Acompanhado pela nossa banda de música 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 Ouviram dois pirangas mais desplácidas E um povo herói cobrado retumbante E o sol da liberdade em raios fúgidos Reilou no céu da pátria nesse instante Se o penhor dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em terceiro, ó liberdade Desafia o nosso peito a própria morte Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil de um sonho intenso, raio vívido De amor e de esperança a terra desce Sem teu famoso céu e zonho límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza As belas fortes, padre do colosso Sem teu futuro espelha essa grandeza Terra adorada Entre outras mil, és tu Brasil, ó pátria amada Nos filhos deste sol, és mãe Sentiu, pátria amada Passa a terra vessels Amém. 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 Neste momento convidamos o pastor, o presidente, pastor José Carlos de Lima, para assumir os trabalhos em nome do Senhor. Amém. Queridos irmãos, a paz do Senhor. Amém. Louvamos e glorificamos a Deus por sua graça, bondade e infinita misericórdia. Em especial nesta noite que aqui estamos, para celebrar ao Senhor e lhe agradecer por tudo que Ele tem dispensado a todos nós. Em especial aos santos obreiros. Quero convidá-los para a leitura da Palavra de Deus, na primeira carta do apóstolo São Paulo a Timóteo, capítulo de número 1. Digo, segundo a Timóteo, segundo a Timóteo, capítulo 1, versículos 13 e versículos seguintes. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Senhor Deus, guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Bem sabes isto, que os que estão na Ásia todos se apartaram de mim, entre os quais foram Fígelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia a casa de Onesíforo, que muitas vezes me recriou e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda que, naquele dia, ache misericórdia diante do Senhor. Quanto me ajudou em Éfeso, melhor o sabes tu. Que esta Escritura tenha aplicação direta em nossos corações. Queridos, quero nesta oportunidade declarar abertos os trabalhos da 25ª Escola Bíblica para obreiros da nossa Convenção Estadual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, declaro abertos os trabalhos em nome do Senhor Jesus. Amém! Glorioso Deus e Pai, te damos graças por teres lido a tua palavra, por termos anunciado o teu nome, Senhor, que é digno de honra, glória, louvor e exaltação. Te pedimos, confirma este trabalho, que tudo realizado durante estes dias que se seguem, sejam para a glória e louvor do teu nome. Que o teu povo seja fortalecido e edificado na fé. Te pedimos, Pai Santo, pelos nossos obreiros e missionários e pelas autoridades constituídas do nosso país. Damos-te graças por tudo, em nome de Jesus. Amém!